Salvações, eu sou o Andro, a gente vai fazer os piores desenhos brasileiros E eu tive que pesquisar um pouco pra saber quais desenhos existiam, quais eram bons E alguns eu não cheguei a assistir E aí eu fiquei curioso, então eu vou ver outros desenhos brasileiros pra ver se eles são bons E possivelmente pode ter uma parte de dois ou uma parte dos melhores desenhos Então chega de enrolação, vamos lá, que os meus vídeos estão, está na descrição e vamos 10. A mansão maluca do professor Ambrósio Nesse desenho a gente acompanha o professor Ambrósio com os seus netos Que embarcam em diversas aventuras e a gente aprende cada vez mais sobre o mundo Então qual o problema desse desenho? Nada, é só animação que é meio estranha, mas não incomoda tanto As histórias são mais educativas se você não está procurando algo educativo Esse não vai ser o caso, agora se você não liga pra isso, é bom O desenho é bom, o problema é que ele pode incomodar as pessoas por ser educativo 9. Astrobaldo Astrobaldo conta a história do próprio Astrobaldo Que ele é um garoto que sonha em ser astronauta E ele imagina diversas aventuras envolvendo cometas, estrelas e outros corpos celestiais Em que ele vive diversas aventuras incríveis e aprende sobre o mundo O problema desse desenho é que ele é bem infantil e esse roteiro, como vocês puderam perceber É muito simples E eu não vou ficar jogando pedra em cima dele só porque ele é infantil e educativo Eu só tenho que situar como crítico 8. Bulbul e as Corujinhas Bulbul e as Corujinhas conta a história dessas três corujinhas Que embarcam em diversas aventuras na floresta E em todo episódio, quando eles embarcam em uma aventura Eles têm que voltar, quando o sol se pôr, para a árvore deles, para os pais também E qual o problema desse desenho? Ele é infantil Ele não tenta esconder que é infantil e ele é infantil e ponto final Porque ele tem várias músicas feitas exclusivamente para crianças Situações que só as crianças vão entender E sem falar nas cores, que são com tons mais infantis Então, é por isso mesmo 7. Clube da Anitinha Em Clube da Anitinha a gente acompanha a Anitinha Que é dublada pela própria Anitta, porque é uma referência a ela Com seus amigos e familiares E então, qual o problema desse desenho? Bom, esse roteiro pareceu meio aberto e genérico Não, só aberto, genérico nem tanto Sem falar que eu não penso na Anitta quando se fala de símbolo infantil É sério, eu não consigo pensar Considerando que eu vivi a época do show das poderosas Do bang, do seja lá o que mais você pense Então, tem esse fator de eu não pensar que ela é infantil Mas se bem que tinha a Xuxa também, mas isso não vem ao caso 6. Dogmons Em Dogmons a gente acompanha Alex, Chris e Nando Que são 3 amigos que vão parar no mundo dos Dogmons E lá descobrem a existência dos Dogmons Criaturas semelhantes a cachorros Só que maiores E que são usados pra batalhar entre eles mesmos Pois bem, qual o problema desse desenho? Além de ele só ter tido um episódio Seja porque ele foi engavetado Porque a Embraer não tava mais financiando o desenho Ou porque Ele não fez sucesso Não vamos saber O problema é que você já percebeu que ele é uma cópia de Pokémon e Digimon E mesmo que ele diga Ah não, mas ele queria fazer a versão de Digimon e Pokémon dele E foi só coincidência Sim, também é bastante coincidência o fato de que Pokémon e Digimon Estavam no auge quando essa série saiu Ou seja, eu acho Mesmo assim que não seja por maldade Acabou sendo muito oportunista essa série Então por isso ela é ruim Ela é uma cópia meio xinguilingue dos Digimon Aquele ali que você compra no Camelódromo, por exemplo Sim, Tainá e os protetores da Amazônia Nesse desenho a gente acompanha a própria Tainá Que é um ídolo que já existe há pelo menos 20 anos Que junto com seus amigos Eles protegem a Amazônia e salva os outros bichos de lá O desenho não é ruim Ele só é pra criança Então se você não é uma criança E não gosta da linguagem tipo Dora Aventureira Não veja esse desenho 4. Meu Amigãozão Meu Amigãozão admite que eu assistia quando passou pela primeira vez Porque eu era criança e ainda era público-alvo Mas hoje em dia eu não acho tão legal assim Qual o problema desse desenho? Pois bem, ele é um desenho completamente infantil Com histórias que as crianças complicam até demais Tipo situações simples em que A imaginação das crianças piora tudo Sem falar que as vozes Eu sei que não é culpa dos dubladores Que o desenho exige esse tipo de voz Mas as vozes são deveras irritantes 3. Papai Apu Papai Apu Eu não tive interesse de assistir Porque só pela chamada Eu já achei que não era bom E eu achei que era um desenho americano Só na terceira chamada eu descobri que ele era brasileiro Então, eu fui assistir só pra não dizer que eu não analiso sem antes ver Eu assisti e achei muito ok Pregenérico, clichê Personagens ok, tanto faz Era mais do mesmo O que eu acho triste Porque a animação brasileira tem sido muito fora da curva E o que é muito bom E esse desenho é muito dentro dos eixos 2. Turminha da Graça e Mindinho, o pequeno missionário Gente, ambas essas séries tratam de desenhos religiosos Um é evangélico, que é a Turminha da Graça E a outra é cristã, que é o Mindinho E qual o problema desse desenho? Bom, só pra não ficar parecendo com a intolerância religiosa da minha parte É que esse tipo de desenho eu acho que tem uma trama muito pobre Eu acho que é muito pobre esse tipo de desenho Desenho com qualquer tipo de religião É só isso que eu tenho a dizer O desenho é muito pobre 1. Planetorama Em Planetorama a gente acompanha esses três personagens Que são astronautas e embarcam diversos aventuras pela galáxia E qual é o problema desse? Primeiro, além do visual que tem cara de TV Cultura E eu tenho preconceito um pouco com os traços da TV Cultura Porque eu acho que é muito baixo orçamento, sabe? Sem falar que as histórias não são lá essas coisas A mixagem de som é terrível As cores não me atraem tanto E o pior O pior de tudo é a dublagem A dublagem dos personagens é terrível As vozes não são nem um pouco memoráveis É sério, não é nem um pouco memorável Sem falar que eles são péssimos É péssima a atuação dessas vozes Tipo, num episódio que eu vi Era pra ele ficar com medo Ele falava Ah, meu Deus Eu tô com medo Só por isso que eu não gosto desse Planetorama Menções honrosas Portuguesista, Esporte Clube, Peixonauta e Tromba Trem Que só não entraram na lista Porque isso poderia ofender alguém E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Partilha o vídeo Comente o seu like Dê sugestões Se inscreve no canal E vocês querem ver aqui no canal Também não se esqueça de ativar a notificação E deixa o vídeo de like Caso que goste do meu vídeo Então, eu sou o Androide Diego Tchau